Às vezes, uma câmera vai além de capturar uma imagem. Ela traduz atmosferas, revela detalhes que os olhos não veem e constrói histórias que vão além do presente. Mas o que faz uma câmera ser especial? Compacta, porém poderosa, construída para fotógrafos e videomakers que desejam ir além que buscam uma ferramenta capaz de desafiar limites. Grava em 8K RAW interno em até 60 frames por segundo e grava em arquivos C-Log2 e C-Log3 com até 16 stops de dynamic range. Podemos dizer que é mais do que uma câmera fotográfica. É uma câmera de cinema disfarçada. Uma câmera que grava em 4K, 120 FPS, mantendo o áudio original. Algo que muitos pediam e agora tem. Grava em XF AVC 422 10 bits. Alta qualidade é a sua assinatura. Uma câmera não apenas com detalhes de uma câmera de cinema, mas com specs das famosas Canon EOS Cine. Grava simultaneamente em dois cartões, sendo um CFexpress e um SD para os arquivos Procs e tem um sensor de 45 megapixels que se destaca tanto tanto na fotografia quanto no vídeo. Cada detalhe, cada cor permanece fiel e rico em qualquer situação de luz. Uma câmera que trabalha com sistema de foco Dual Pixel Intelligence e mais do que isso, ela vem embarcada com o sistema iControl Focus, o mesmo da Canon R3. Na fotografia, a união do novo sensor retroiluminado trabalhando em conjunto com o novo processador DIGIC X, potencializam o processamento de imagens que podem ser produzidas com a velocidade de até 30 frames por segundo no obturador eletrônico. E um detalhe de enorme ajuda tanto para os fotógrafos quanto para os videomakers. Um sensor com 8.5 stops de estabilização. Para quem deseja entrar no universo do cinema, essa é a porta de entrada. Não é apenas uma câmera, é o primeiro passo para contar histórias que emocionam e expiram. E esse é só o começo. A jornada é cheia de possibilidades. A história está nas suas mãos. Canon R5 Mark II. Muito mais que uma câmera de entrada para o mundo EOS Cine da Canon. Converse com os consultores da Sigma e descubra porque ter uma Canon R5 Mark II. Valeu! Música 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 Música